Oi, oi gente! Então, eu tô aqui, ó, vocês estão vendo, tô de cenário novo. Eu fiz uma parceria com a Kikola, que trabalha com papel de parede, espelho decorativo, adesivo pra azulejo e eu tô simplesmente apaixonada pelo meu novo cenário. Bom, como eu já contei pra vocês inúmeras vezes, aqui na minha casa é cheio de papel de parede, inclusive tem tour pelo AB, tá bastante desatualizado, mas de toda forma eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem. Apesar de estar desatualizado, dá pra vocês terem várias referências e ver um pouquinho de como que são meus cenários por aqui. Eu tinha essa parede aqui vazia, vazia não, tinha um imóvel com espelho bem aqui nesse lugar, mas eu dei uma arredada pro cantinho pra caber aqui, pra eu ter mais espaço pra gravar. Bom, esse papel de parede tem tudo a ver comigo e foi eu mesma que instalei, sério. Vocês devem estar se pensando, essa menina não deve fazer nada, não deve saber nem botar um prego na parede. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Respeita a minha história. E foi eu que botei esse papel de parede aqui, ficou lindo, ficou a minha cara e eu tô super feliz, vai ser ótimo pra gravar vídeo aqui pro canal. Enquanto eu falo, igual uma louca, falo sem parar, gente, eu não sei o que acontece comigo. Eu começo a falar, pra gravar vídeo, eu falo, 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 no final tem que cortar um monte. Eu fiz a maior gambiarra da vida, não tinha uma escada grande que fosse até o teto, daí eu peguei dois banquinhos e empilhei um no outro. Foi uma louca, quase caindo, o banquinho ficava girando e eu tentando me equilibrar. Mas no final deu tudo certo. Eu amei esse papel de parede. Ele é muito mais fácil de colocar do que os outros papéis de parede que eu tenho aqui. Sério, ele ficou numa facilidade e por incrível que pareça, gente, eu acho que se tiver dado umas 5 bolinhas, uns 5 erris, é muito. Porque, sério, esse papel de parede é muito fácil de colocar. Porque tem uns que parece que o negócio gruda e não sai nem a pau e você vai tentar tirar, o negócio fica elástico. E esse papel não foi super fácil de colocar, eu mesma coloquei e, assim, pra mim ficou ótimo. Sério, deve ter uns 5 errinhos aí no máximo e mesmo assim, porque eu não desemparafusei os parafusos que tinham em alguns lugares e nem tirei os pregos, porque depois eu tenho que botar de novo e aí eu ia amassar o prego e aí eu não tenho outro prego. Então aí vocês já viram como fica, né? Mas deu tudo certo, eu amei. Vocês sabem que eu gravo muito, então pra mim tem que ter vários cenários pra eu ir gravando e tal. E eu amei esse papel de parede, acho que tem tudo a ver com o blog, né? Tudo a ver com o conteúdo que eu apresento pra vocês. Então agora é mais um cenário pra gravar no canal. E mais uma parte, né? Mais uma alteração aqui no closet. E depois eu vou mostrar pra vocês o tour pelo closet, tô bem formado, já fiz várias mudanças por aqui. Acho que quando eu mostrei pra vocês que tinha um papel de parede preto e branco, eu já tirei esse papel, já botei um outro, tô até olhando aqui pra ele e tal. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo os links da Kikola pra vocês. Eu amei de verdade esse papel de parede. A gente tem várias opções, vários modelinhos lindos e incríveis pra vocês encontrarem. E eu simplesmente achei muito fácil de colocar, já falei pra vocês inúmeras vezes. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha pro vídeo, dá, compartilha o vídeo com suas amigas, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!